Ontem nós tivemos a oportunidade, senhoras e senhores senadores, de discutir no âmbito da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, a qual eu tenho o privilégio de presidir, inclusive pela indicação do líder Renan Calheiros, que nos solicitou que conduzisse essa comissão porque o Congresso Nacional não poderia ficar de fora das discussões sobre mudanças climáticas, ainda mais no ano em que a Convenção das Partes, a COP17 que vai acontecer na cidade de Durban, na África do Sul, vai ter como tema principal as mudanças climáticas. Mas ontem esta comissão realizou uma audiência pública para tratar das atividades que reduzem as emissões de desmatamento e de degradação florestal, o RED, e o pagamento de serviços ambientais. Naquela comissão foram palestrantes ontem o senhor Oswaldo Estela, que é diretor do Programa de Mudanças Climáticas do IPAM, que é o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia. O Gustavo Tozelo Pinheiro, que é coordenador para Instituições Financeiras Internacionais do TNC. E o doutor Paulo Dávila Ferreira, que é diretor executivo do IDESA, que é o Instituto de Desenvolvimento Econômico Socioambiental de Goiás. Nós tivemos o privilégio, senador Moaca, em ouvir que muito tem se avançado, principalmente no bioma Amazônia, no que se diz respeito ao controle do desmatamento, mas muito mais, é em transformar a floresta em algo viável e sustentável para o cidadão do Amazonas. E o fundo Amazonas, ele está se restringindo a cuidar do bioma Amazonas. E nós ali discutimos antes a importância de discutirmos outros biomas também, como o Cerrado, como a Mata Atlântica, como a Caatinga, senador Pimentel, que são biomas também que precisam de investimento para que nós venhamos a fazer com que aqueles proprietários rurais que conservarem o seu solo de maneira adequada e produzirem de maneira adequada tenham também outras fontes de renda que não somente...